Música Determinada a prisão de conselheiro afastado do Tribunal de Contas e de ex-deputado condenados por peculato e lavagem de dinheiro no Espírito Santo A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a prisão imediata do conselheiro Valci Pereira, do Tribunal de Contas do Espírito Santo e do ex-deputado estadual José Carlos Gratis A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal que apontou irregularidades praticadas na administração estadual de 1998 a 2003 Entre as irregularidades, o MP citou desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro para dissimular a origem lista de recursos desviados da Assembleia Legislativa do Estado Valci foi condenada a 10 anos de prisão e grátis a 5 anos e meio O relator da ação penal, ministro Mauro Campo Belmarques afirmou que o julgamento dos embargos encerra a fase processual no âmbito do STJ